E aí galera, hoje trazendo aqui pra vocês um jogo de terror que parece ser muito bom Ele tem um gráfico aí, tipo VHS, mais antigo Já dá pra ver aí o nosso personagem, que é uma gata Eu acho que parece um gato, hein? Mas é feminina, então é uma gata E a gente vai ter que ir na escola buscar uma tarefa que ela esqueceu E essa tarefa vale nota pra amanhã E se ela não entregar essa tarefa, ela vai reprovar Então ela decidiu ir na escola buscar a tarefa, a lição de casa Só que na escola vai acontecer alguma coisa terrível Que ela não espera, então vamos lá Jogando aqui, olha tem que ter o modo normal Deve ter modo hard, sei lá Deve ser um pouco difícil, talvez sem a perseguição Olha aí, tá aparecendo a porta de Resident Evil Os clássicos aí Não, e já chegamos como, né? Já fechou a porta ali Quero ver ele sair desse lugar, né? Aqui temos a lanterna Aqui mexe a câmera pro outro lado Tá Tá, o jogo falou que dava pra jogar com controle também Olha, tem um mapa aqui Beleza Mas eu tô jogando teclado e mouse Vamos ver Olha, esse mapa aqui é muito parecido com o de Silent Hill Igualzinho Tipo, não digo lugar, mas A cor, o formato Tá, vamos pra cá Deve ser aqui, né? Tá, eu já estou usando a lanterna aqui Como pede Tá aqui, a porta tá trancada Pelo jeito Cara, essa câmera aí Ai, ai, tô ouvindo alguma coisa Cara, que medo Tô ouvindo umas coisas Será que é um fantasma? Ah, olha aí Uma das tarefas Uma de dez Ai, meu Deus Tá vindo alguma coisa O que que tá vindo? Será que tem um lugar pra se esconder, não? Só porque eu achei Acho que passou alguma coisa no corredor, hein? Ai, meu Deus Vai embora Vai na porta, vem Tem algo passando pelos corredores da escola Peguei mais uma Duas e dez Agora tá parecendo Slender, né? Que você tem que achar os papéis lá No lixo não tem um? Podia ter Isso aqui é uma porta? Não Só que eu não sei que bicho é que tá por aí, né? Porta trancada Ah, tá banheiro feminino Não vai Os armadios aqui Eu acho que... Ai, meu Deus Tá vindo Ah, eu acho que eu não deveria Vai Não, vai sim Vai, volta Não sei Tem alguma coisa lá Eu não vou lá Ué, essa porta aqui Eu não tentei ir Eu não sei o que era Mas... Deve ser Assustador Porque Tá tudo vermelho Ah, aqui Achamos mais um Tá Três de dez Onde é que tá indo Isso aqui é a outra porta É a mesma Ah, não é a mesma Só tem um caminho aqui E agora? Eu vou aqui primeiro Olha A cadeira Oh, tá aparecendo Silent Hill Tem Lembra Silent Hill e Resident Evil Volta Volta, volta Eu não sei se isso aí Passa as portas Esse bicho aí Ai, não Tá vermelho lá Deixa eu ver Essa porta rápida aqui Ai, o bicho tá aqui Vai rápido Pega, pega Peguei Eu tô em outra Outra porta Ai, meu Deus Peraí Sei lá Tem uma porta aqui De saída Ah Eu voltei Esse lugar não é tão grande Esse aqui deve ser o mesmo lugar Que eu tava antes É, eu vou seguir pra cá Que é que eu não tinha ido Né, eu tinha Ah, eu tinha ido pro lado Né Aqui eu não vi Que isso Tá Nada demais Ah, olha aqui Beleza Mais um Mais uma parte da lição De casa Cinco Só faltar cinco Ixi Tem código Eu não sei Tá bom Tem que descobrir Um código Que não deu dicas Não Ainda tem muita coisa Pra explorar também Esse é o mesmo lugar Que eu fui É O mesmo lugar É que a câmera Ela Ela muda De lado Parece que eu tava lá ainda Tá A porta fechada Aqui também Ah, tem um relógio ali Que isso Olha ali o fantasminha Parecia tipo ela mesmo Tá Tá Vamos A procura da lição Né A lição de casa Ah, chamas aqui É esse sangue aí Era pra ser uma coisinha Tranquila Né Ó Vozes Ai, não Não, não Não, não Volta Se esconde Ah, não Se vir aqui Eu saio correndo Ai, tá vindo Eu não quero ir lá ver Eu quero ficar aqui Espero que saia daqui Eu nem sei o que que é bem certo Mas Deve ser um fantasma Ai Acho que foi embora, hein Vou ter que sair daqui uma hora, né Ai, vamos embora Ah, não Só que falta aqui Daí Vai na porta Vai na porta Ih, tá Tercada a porta E agora Vai nessa Não, vou Sair correndo Que nem uma doida Vozes Oi Tudo bem O que é O que é que vocês estão falando Não sei Eles estão falando alguma coisa aqui Sussurrando Peguei Sete De dez Olhar no espelho Tá Eu tô vendo Alguém lá do outro lado Lá Tá vendo Olha o número Setenta e nove Trinta e um Será que é um três Aquele último ali Setenta e nove Trinta e um Ou trinta e sete Ou dezenove Trinta e um Eu vou anotar Eu vou anotar Isso aqui Tem uma caneta Aqui Ainda bem que eu deixei Um caderninho Do lado Vou colocar Sete Nove Três Um Se não for É um Nove Três Um É que essa letra aí Quem escreveu Você fez uns garranchos aí Olha essas letras Pior que não fala Podia falar assim Ah Tá escrito isso Tá Importante Que já sabemos O código Tá Vamos seguindo aqui Vamos ver essa porta Não Eu escutei vozes Ai 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 Tá vindo Não Não Esse não Esse lugar não E aqui Se não abrir a porta Daí Lascou tudo Ah Que eu voltei E agora Será que eu posso voltar Aqui Ela não vai estar Ela Ela Nem sei se é ela Ou ele Sei lá Olha o bicho O bicho Agora Alguma coisa Que ficou na cabeça Se eu vim de lá Ou vim daqui Acho que era reto Essa porta ali Eu já vi Ah Eu acho que eu já vim aqui Não Não Eu já vim aqui Tem que ir pro outro lado Eu vou devagar Eu tenho que ir com calma Eu não vou Vou arriscar morrer Não Aqui é um lugar Diferente Do que eu já vi Vamos ver Essa porta Será Será que Não foi um bom lugar Eu não quero ir ali Eu não quero Eu não quero Dá pra se esconder Ele é tanto Me esconder Num lugar Aqui Acho que esse aqui É o começo Deixa eu No começo Ai Tá vindo Se tá vindo Quer dizer que Que não tem nada Aqui Será Vamos ver Ai meu Deus Eu tô tipo No corredor É Essa porta Volta no corredor É Eu também Nem tô olhando No mapa Ah Olha que mapa Maravilhoso Aparece Todos os lugares Que eu já fui É tipo O mapa De Silent Hill Mesmo Então Eu já tenho O código Eu vou Onde tem Tá O código Deixa eu lembrar Onde era Era uma porta Que tinha mais uma porta Uma porta Que tinha mais uma porta Ah Já achei Cadê eu agora Eu acho que eu tô No lugar certo Eu tô bem No lugar certo Só seguir Na frente Aqui Olha Eu saí no lugar Que eu queria E nem sabia Tá vindo Gente Qual que é o número Ai meu Deus do céu Sete Nove Três Um Era isso Era um set Que eu achava Que era um Meu Deus Tem Tem sangue Pega O que que é isso Pega rápido O que que é A chave do banheiro Feminino Dá pra ir pra cá Dá pra Não dá pra Não dá pra ir pra cá Ó pessoal Ó pessoal Tá cheio de moscas Muito escuro Eu escuto a respiração Da assombração Ai eu não posso Eu não posso ir aqui Pode Vai lá pro canto Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Não vou sair daqui Será que não tem um cantinho Será Opa Ah tem um canto aqui Mas é um canto Só pra mim Me perder Pra cá Não Eu pego e empurro Todas as cadeiras Eu não vou conseguir Sair daqui Ah então Tem que achar Um outro jeito Eu não consigo Empurrar isso Então vamos procurar Aqui um jeito De sair Calma pessoal Vamos tentar Achar aqui Parece que essa Respiração Tá mais perto Do que antes Como é que eu vou sair Daqui não Essa cadeira Aqui Ah eu Eu insisti E a porta abriu Tá eu tenho que ir No banheiro É feminino O pessoal do céu Tem que me cuidar Eu não me lembro Eu não me lembro Qual é o lugar Ah eu tenho mapa Né também Ah tá Ah tá nada É lá no Nossa É lá do outro lado É lá embaixo Lá ó E eu tô lá em cima O que que é melhor Eu ir por aqui E dar a volta Eu vou tentar Ir por aqui Eu vou com calma Se der errado Eu volto Não Eu volto Eu volto Não tem problema Eu volto Sem problemas Olha o mapa Tá tudo bem É aqui É aqui É aqui Ali no final Tá tão pertinho Dá vontade de sair correndo Aqui Aí usei a chave Vamos ver o que tem nesse banheiro Ai não Mais vozes E falta uma tarefa da escola Carmo Eu vou fazer essas tarefas Eu vou me dar bem Não sei por que que eu tô batendo nas portas Né Sem necessidade de fazer isso Mas eu vou É Não tinha nada demais Ainda bem Caramba É É tem alguém usando o banheiro mesmo Alguém deve ter caído dentro do vaso Pelo barulho Só que uma coisa que me vem Na cabeça Tá faltando uma folha Onde vai tá essa folha? Será que Que tem mais alguma porta que eu não fui? Eu não Não sei Deixa eu ver Cadê? Eu tô me procurando Ali Tá bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou seguir reto E vou numa porta Que tem aqui na frente Sei lá Vamos tentar aí Ver o que 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 tem naquela porta Mas eu já fui lá Mas eu não sei Vai que vai pra outro lugar Né Não Não dá não Ai meu bicho Tá vindo Daqui a pouco eu vou lá Ah Eu me esqueci Que talvez tem um lugar aqui Que eu não tenha vindo Essa porta aqui Não abria E continuando abrindo E aqui nesse quadro Não tem nada Essas portas aqui Essa aqui eu já fui Deixa eu ver uma coisa aqui Essa porta é a porta de início Será que eu deixei uma tarefa aqui E não vi Vai que né É Bem isso né Tá Eu preciso correr Para a entrada Eu já tô na entrada Aqui O bicho tá vindo Cara Eu esqueci o último Do lugar perfeito Foi bom não ter explorado No começo hein E eu consegui sobreviver Da escola escapando E eu nem vi o bicho direito Tá É isso aí Então pegamos a nossa tarefa de casa Vamos fazer E amanhã levar né Para a escola Feito E vamos Sobreviver aí né Deixa eu ver Ah Nunca mais vai voltar A noite aí né Na escola Caramba Que jogo massa Gostei Ó Recomendo aí Quem quiser jogar O jogo muito bom Quem sabe Eu deixei na descrição Aí Da Do vídeo Da live Eu ia falar né Mas é do vídeo Então pessoal Espero que vocês tenham se divertido Se assustado Junto aí E eu vou indo Valeu Até mais Tchau Faz suas tarefas de casa hein Até mais